Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marshall de volta aqui para mais um vídeo do canal. E não, não, não vamos cancelar o modo carreira com o Bayern. Vamos continuar, cara. Galera, não gostou muito. Tem uma galera que gostou. E eu vou manter, mano. Eu vou manter porque vocês estão ligados que eu não gosto de ficar cancelando séries. E eu só cancelo se realmente for muito necessário. Então a gente vai continuar a série sim, beleza? Então se você está empolgado para saber se o Bayern vai trazer mais uma ao F1 Champions League, a sua sexta no currículo, né? Depois de várias correções, eu não sei o que aconteceu no dia lá, que eu acabei lendo errado, entendi errado e pensei que ele tinha só uma, mas não. Vocês me alertaram aí nos comentários e ele tem cinco. O Bayern é muito vencedor aí da Champions, tem cinco campeonatos e eu quero trazer o sexto. Apesar do último foi em 2013, então faz bastante tempo que o Bayern não ganha nada. Será que eu vou conseguir trazer o sexto título para o clube? Eu espero que sim, rapaziada. Seguindo também a dica de vocês, hoje a gente vai ver contratação, beleza? Então já se inscreve no canal se vai chegar agora. Deixa o like, compartilha o vídeo e bora lá. Então se liga aí. Antes de irmos lá para as contratações, eu queria mostrar para vocês aqui e a gente tem aquele papo sobre o que foi conversado lá nos comentários. Se liga aí. Coman e Gnabry são bons jogadores. O Felipe Coutinho está ali na meia, também é top. Então é o seguinte, temos o Lewandowski, que é o melhor atacante na atualidade, na minha opinião, na minha humilde opinião. O cara joga muito, joga muito. Então temos o Lewa ali, só que ele já é um pouco mais velho. Eu gostaria de trazer um outro jogador ali. Vocês deram alguns nomes que eu vou mostrar para vocês na lista. Então eu quero trazer um cara ali, não para substituí-lo, mas um cara para poder fazer o revezamento ali com o Lewandowski. Quero também, de repente, trazer o volante para jogar o Kimmich de volta lá para a lateral direita e colocar um volante ali. E eu quero também um cara ali no gol para substituir, não digo substituir, mas também para fazer o revezamento com o Neuer, que já tem uma idade um pouco mais avançada, beleza? Então vamos lá para a lista de transferências e vamos ver os nomes que vocês me deram. Leroy Sané, rapaziada. A Sané Zito é seguindo o Bayern na vida real. Cara, esse daqui é o sonho do Bayern, né? A gente já sabe, eles vêm tentando, vêm tentando, vêm especulando, vêm ficando de olho, está em cima. E eu acho que essa contratação uma hora ou outra sai. Seria interessante a gente trazer, apesar de termos jogadores legais lá, termos jogadores bons na ponta esquerda. Mas eu acho que para dar aquele arzinho de realidade seria legal. Outro cara que vocês falaram aqui para substituir ou para fazer o revezamento com o Neuer seria o Kepa, cara. O Kepa do Chelsea, 24 anos, o espanhol joga muito, gosta do futebol dele. Gabriel Jesus também foi citado bastante lá nos comentários para trazer como substituto ou reserva aí do Lewandowski. E depois disso temos aquela ideia que vocês falaram para a gente tentar seguir, para a gente não, para mim, não sei porque eu falo a gente. Mas para mim tentar seguir, que é aquela ideia do Bayern de enfraquecer os rivais, de contratar jogadores dos rivais para deixá-los mais fracos. Então, temos aqui o Paulinho para meio campo, esse eu gostaria de ter no time, hein, mano. Jadon Sancho, o Witzel, o Kai Havertz, outro atacante que eu acho que, nossa, cairia como uma luva, mano. Cairia muito bem ali o Timo Werner, cara. Eu acho que seria legal a gente trazer o Timo Werner, mas vou deixar essa dúvida aí para vocês responderem aí. E temos aqui o Moiziquinho. O Moiziquinho, rapaziada, todo mundo sabe que ele estava na Juve e ele foi para o Everton. Então, eu mandei procurar aqui, eu mandei colocar para trazer o relatório, mas eu acredito que ele não vai poder ser transferido porque ele acabou de chegar no Everton. Acredito eu, eu não sei. Então, deixa aí já nos comentários quem eu contrato dessa lista, molecada. Porque o Sané eu vou tentar trazer, eu vou tentar contratar de qualquer forma. O restante eu quero saber de vocês. Trago um goleiro, trago o atacante para o lugar ali para revisamento com o Lewandowski. É melhor trazer um volante para jogar o Kimmich de volta lá para a lateral. Se acaso eu coloquei de volante aqui, eu coloquei o Witzel, rapaziada. Mas se tem um outro nome que seja bom, mas de preferência que seja até mais barato, deixa aí nos comentários também. Beleza? Lembrando que sempre aqueles comentários com mais likes é aqueles comentários que eu procuro seguir. Aqui no nosso elenco, rapaziada, eu vou colocar alguns jogadores na lista. Por exemplo, o Wulich. Eu não tenho... ele tem 30 anos, 79 de over. Eu vou colocar na lista de transferências que eu penso em não usá-lo. Isso é principalmente ainda se eu trazer o Kepa ou trazer algum outro goleiro, eu não vou usá-lo, beleza? O Boateng, mano. O Boateng, 30 anos também, 84. Ele não está vivendo uma boa fase e eu também vou colocar na lista de transferências para ver se a gente consegue levantar uma grana. O Thomas Miller, molecada. O Thomas Miller, todo mundo sabe que ele é ídolo. Ele é ídolo, mas todo mundo sabe também que ele vem numa fase não muito boa. Não muito boa. Eu quero saber de vocês. Vendo ou não vendo? Deixa aí nos comentários e aquele comentário com mais likes eu vou seguir. Independente depois se vier um outro. Não, mas não era para ter vendido. Comentários com mais likes serão seguidos. Então deixa aí. Thomas Miller, sai ou não sai? Comentário com mais likes eu vou seguir. E temos o goleiro Hoffman aqui também, rapaziada. Que eu vou colocar ele na lista de empréstimo, tá bom? Obviamente que se eu emprestá-lo eu não vendo o Wurich. E se eu vender o Wurich eu não vou emprestá-lo até contratar um segundo goleiro ali. Porque a gente não pode ficar sem, né? Claro, óbvio. Então não se preocupe, beleza? E é o seguinte, rapaziada. Dito tudo isso, mostrei tudo aí para vocês. A partida contra o Grêmio. Eu falei que eu ia jogar, mas eu me lembrei de um pequeno detalhe, cara. Temos o Grêmio aqui no FIFA 2020, mas não temos os jogadores. Não tem jogador nenhum aqui, mano. É tudo nome fictício. Então aí para mim perdeu a graça. Então eu vou simular a partida contra o Grêmio. E vamos ver aí. Eu acho que é bem possível, né? Acredito que o Bayern vai vencer e venceu aí 2x0 para o Bayern de Munique gol aí de Coman e Felipe Coutinho. Felipe Coutinho marcou nos dois jogos, hein? Olha o Hoffman falando aí, rapaziada. Me agradecendo e ele acha que o empréstimo é o que ele precisa para revigorar o seu futebol. Então, beleza. Que bom que concordamos. Deixa o cara feliz. Vamos lá ver se ele consegue alguma coisa. E voa, moleque. É o seguinte, rapaziada. Agora para o jogo contra o Barcelona. O Thiago foi suspenso. Tomou um vermelhinho ali e pegou a suspensão. Eu vou colocar o Martinez ali no lugar dele. Vamos tirá-lo e vou colocar o Goretzka ali, beleza? Então vamos lá. Vou salvar as alterações e bora lá para o jogo contra o Barça, mano. Vai ser meu primeiro jogo controlando aqui o Bayern de Munique. E agora eu quero saber, será que eu vou me dar bem, mano? Será que eu vou conseguir jogar legal com esse time? Apesar de... Não é nem só o time, mano. Fá um tempinho que eu não jogo FIFA. Então vamos ver o que vai acontecer. Lendário, cinco minutos. O tempo tá bom? Vamos. Todos atentos e ligados na TV. Tá chegando a hora de mais FIFA. O tempo é bom aqui no Bice Play Stadium em Vancouver, no Canadá. Eu sou o Thiago Leif, ele tô com o Caio Ribeiro ao meu lado nos comentários. Este é o terceiro e último jogo da fase de grupos. É Bayern de Munique contra a Barcelona. A fase de grupos acaba hoje. E eu espero ver os dois treinadores fazendo algumas experiências táticas. Experimentando variações durante o jogo. E a temporada serve para isso. Então vamos lá, rapaziada. Vamos parar de enrolação. Bora pro jogo. Vai começar. Tá aí o ET, Lionel Messi. A bola é do Bayern. Vamos, Bayern. E, rapaziada, Barcelona chegando já aos quatro minutos com o ET. Mano do céu. Foi só eu jogar um pouquinho de outro jogo. Parar com o FIFA. Parece que eu já desaprendi. Olha aí. O Messi subiu sozinho, cara. Que bolão nas costas. E não dá, né, cara? É o Messi. Ele nunca ia perder um desse. Mas imagina que ele perdeu. Olha aí. Bateu bonito pra caramba. Fuzilou o Neuer. 1x0, Barcelona. Marcelo, vamos abrir o olho, Marcio. Vamos abrir o olho. Olha o Messi. Deixaram espaço. Nossa, ainda bem que a bola bateu no Xulia ali, velho. Ainda bem que a bola bateu no Xulia. Vamos. Vamos, Gnabry. Boa bola. Isso, bolão pro Coutinho. Vamos, Couto, que você tem espaço, Coutinho. Vai, Coutinho. Na velocidade, meu irmão. Vamos. Pois em cima. Ah, mano, o passe não foi legal. Não foi do jeito que eu pensei. Ui, Lewandowski, aproveitando. Olha a sobra. Ai, caramba. Não sei se eu consigo pegar essa sobra. Ele tomei o chapelaço do Rapititi, velho. Tomei o chapelaço. A Laba foi chapelado. Chapelado. Lewandowski, olha a bola. Hum, mano. Vai, 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 vai. Ai, caramba. Vamos, vamos levar. Olha aí, quase. Olha o Semedo. Boa bola pro Messi. O Alaba moscou. Suárez. Nossa, ainda bem que a bola não chegou nele. A bola voltou no Messi. Isso, boa zaga, boa. Vamos, vamos, Coman. Vamos, Coman. Olha a bola do Coman pro Couto. Vamos. Vai, vai. Passa, Lewandowski. Passa, Lewandowski. Passa, Lewandowski. O Levan não passou, mano. Aí dificulta, né? Aí dificulta. Coman, Kimmich. Boa. Coutinho. Boa bola. Olha o Coman. Que golaço. Boa, Coman. E assistência do Coutinho, hein, rapaziada? Que assistência do Coutinho, mano. A tabelinha perfeita. Olha lá o Coman. Olha o Kimmich chegou ali, ó. Olha o passe do Coutinho. Caraca, meu irmão. E a finalização sensacional do Coman também. Um a um. Tá tudo igual a parada aqui, hein, mano. Tá tudo igual. Jogão. Olha o Barcelona chegando. Jordi Alba. Hum, ainda bem que eu consegui. Olha o Kimmich. Boa, ó. Kimmich. Saiu bem ali com o Coman, o Kimmich, hein, mano. Saiu bem. Vamos, o Coman. Chegou sem medo ali. Tirou a bola dele. Tentei fazer um corte ali pra dar posição. Ai, cara. Que isso, hein? Que isso, hein, Messi? Tentei fazer o corte ali pra deixar uma posição boa pro Leva. Mas não consegui, mano. Não consegui. Vamos. Isso. Boa bola. Boa bola do Coutinho Martinez. Vamos. Olha aí. Lewandowski na velocidade. Opa, é falta nele. É falta nele. Eu ia ganhar essa bola, hein, mano. Eu ia ganhar essa bola. Um Tite. Vai levar cartão amarelo. Tá aí, amarelado o jogador. Um Tite. Zagueirão ali do Barcelona, molecada. E agora, hein? E agora? 28 metros. 28 metros. É o Alaba. Vamos dar uma olhada aqui. Quem temos potência, falta. Temos o Felipe Coutinho que bate melhor falta ali, mano. Vou meter daqui, velho. Vou meter daqui. Vamos. Vamos, Couto. Vamos, Couto. Olha o Coutinho. A batida. Foi muito alto. É difícil de bater aqui. Ainda não entendi. Olha a bola. Suárez. Achou bem o jogador do Barcelona. Aqui pela lateral. Olha aí. Vem Neuer. Boa, Neuer. Saiu jogando bem o Neuer, hein. Quer jogo. Quer velocidade. Felipe Coutinho. O Coman subiu. Coutinho tentou mandar para ele. O Semedo chegou primeiro que ele ali. Final de primeiro tempo, rapaziada. 1x1. Está tudo igual. O jogo está aberto. Está chegando o Barcelona. Está chegando ali também. O Bayern. O negócio está embaçado. Vamos ver na segunda etapa aqui quem vai se sair melhor. Porém, antes, deixa eu dar uma olhada como é que estão os jogadores aqui, mano. O Felipe Coutinho está cansado. O Coman, autor do gol, também está bem cansado, mano. Eu vou colocar o Perisic. Ivan Perisic vai entrar ali para o Coman poder descansar um pouquinho. E vamos lá. Eu vou colocar o Thomas Miller também ali, cara. Apesar da fase dele não estar muito boa. Vou colocar. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos dar descanso para os jogadores. Bora lá para o segundo tempo. 1x1. Olha a bola. A lenha. Ai, não. Ai, não. Nos pés do ET. Ai, ai, ai. Fecha, fecha. Isso. Ainda bem que todo mundo fechou. Boa, boa, boa bola. Boa bola. Vamos. Olha aí. Saiu. Ai, cara. Não consegui sair. A bola voltou com o Messi. Tocou de calcanhar. Sem medo. Olha a falta. Falta perigosa, hein, mano. Falta perigosa ali, hein, rapaziada. Olha aí. Vem Barcelona. 51 minutos. Lionel Messi na bola. Bateu lá na segunda trave. Lewandowski. Afasta. Lateral Barcelona. Barcelona aqui no seu campo de ataque. A tabela com o Jordi Alba. Cruzamento na área. Martínez. Boa, Martínez. Vamos, Miller. Isso. Boa bola. Perisic. Tocou. Lewandowski. Ai, mano. Olha aí. Lewandowski chutou até o ar, cara. Eu tinha mandado de volta a bola ali. Eu não vi nem quem foi que roubou a bola de mim ali, mas foi mais rápido do que eu. Vamos. Martínez. Perisic. Sem medo estava em cima. Barcelona não me deixa sair jogando, rapaziada. Barcelona está em cima, mano. Está em todas as bolas. Kimmich. Boa bola. Inabre. Olha aí. Lewandowski. Ah, mas era ali embaixo, pô. Não sei o que foi ali, a bola. Não toquei ali, mano. Olha o Nelson sem medo. Barcelona tem espaço. Ai, meu Deus do céu. Vamos tirar. Tira, 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 tira. Pelo amor de Deus. Bicuda essa troca. Eu não estou conseguindo. Ah, mano. Eu estou me esmagando o botão X aqui. Os caras não chutam, velho. Como eu... Puta. É no FIFA, cara. Acontece essas coisas. Eu fico louco, mano. Olha. Puta merda. Chuta essa bola, mano. O cara tem que dominar, velho. Dei o gol para o Barcelona, molecada. 2x1. E o Nel Messi. Olha o Messi trazendo de novo aqui. Boa. Marcação chegou. Foi bem marcado. Raquetite. Olha a tabela. Suárez. Vem Barcelona. A defesa. Ai, não. Isso. Boa, boa. Vai. Agora sim, ó. Agora eu não apertei para chutar, tá ligado? Agora eu saí jogando, ó. Ó. Tá vendo? Era assim. Assim é para sair jogando. Vamos, Guinabre. Qual a bola? Vamos, meu irmão. Isso. Chegou a ajuda. Thomas Miller. Atrás. Pericite. Martínez. Thomas Miller. Bate para o gol, Miller. Ai, cara. Foi prensado bem na hora. Os caras fecharam rápido. Você viu? Não consegui achar espaço para bater, mano. Rapaziada, vou tirar o Guinabre e vou colocar a opção que eu tenho ali. Que é o Goretzka. Não é na mesma posição, mas ele vai jogar improvisado ali. Porque o Guinabre está muito cansado, beleza? Olha a bola no Kimmich. Vamos, meu irmão. Boa bola. Boa bola. Lewandowski. Vamos, Lewandowski. Fez o corte. Vamos. Vamos. Chuta. Chuta, meu irmão. Chuta. Ah, mano do céu. Eu chutei e aí ele perdeu a bola. Apertei para roubar e ele deu o double. Double chute aí. Ah, que posta, hein? Olha o Barcelona chegando de novo. Jordi Alba fez o corte. Atrasou. Frank De Jong. Vai, vai, vai. Vai, Goretzka. Ah, eu roubei a bola. Ah, não, mano. Eu roubei a bola, velho. Eu roubei, hein, rapaziada. Dá uma olhada no replay, mano. Eu roubei, cara. Ó, eu roubei a bola. Ó, fazer o quê? 3x1, Barça, cara. Mano, vai embaçado para mim no FIFA, hein, mano. Vai embaçado para mim no futebol aqui, cara. Tudo que eu estou jogando eu estou perdendo, velho. Você é louco. Fim de jogo, rapaziada. Não deu para mim, cara. 3x1 para o Barcelona e venhamos e convenhamos, né. Um gol eu dei. Um gol eu dei e o outro eu roubei a bola. Mas, enfim, não adianta ficar chorando. Perdeu, perdeu, né. Fazer o quê? 3x1, Barcelona. O Barcelona aproveitou as chances que teve e não desperdiçou. E mandou para o fundo da rede, mano. Se liga aí, ó. 6 finalizações para cada equipe. 5 certas do Barcelona. 4 certas do Bayern. 38% de bola. 62% para o Barcelona. A porcentagem foi boa. O Barcelona dominou realmente o jogo e mereceu a vitória. Então, para quem estava achando que ia ser fácil, vai ser embaçado, hein. Então, vamos lá, rapaziada, aqui para o Leroy Sané. Sanézito pode valer até 105 milhas, mano. É muita grana, muita grana. Eu vou tentar, obviamente, abaixo disso. Mas o Siri não é bobo nem nada, né. Então, vamos lá. Vamos propor a compra aí. Vamos ver por quanto que a gente consegue tirar ele do Siri. Então, vamos lá. Primeiro, vamos decidir que negócio vamos fazer. 61 milhões. Então, rapaziada, vamos lá. Vou começar propondo a compra. O valor dele é de 61 milhões. Eu coloquei o errado aqui. Eu vou mandar aqui, ó. 70 milhões. Vamos lá. Vamos ser mais incisivos e vamos direto. 70 milhões e eles vão pedir 99 milhões e 200. É muito alto ainda. É muito alto. Eu vou aumentar essa oferta aqui. Do 70 para 82 milhões. Será que rola 82 milhões, manos? Vamos ver aí, ó. É uma proposta justa e 82 milhões foram aceitos pelo Siri. Então, agora, pezinho. Pezinho, né, não? Leroy Sané tá com o pezinho aqui. Vamos ver se ele vai querer vir jogar aqui. E é agora. Então, tá aí, rapaziada. Função do Sanézito aqui vai ser crucial, mano. Eu vou deixar ele titular. De titular, né? Na verdade. Não tem como não tê-lo como titular, né, cara? 86 de over o cara vai ser. E é isso que ele queria ser titular. Ele quer o contrato de 5 anos, que eu também vou aceitar. 5 anos tá ótimo. O cara tem 23 anos, mano. Vamos desconsiderar a multa. A não ser que ele queira. Ele quer uma multa de 144 milhões. Então, eu vou aceitar também. Seja feita a sua vontade, meu irmão. E agora, o salário. Vamos ver. Vamos falar de dinheiro. Ele ganha lá no Siri 195 mil de salário, mano. É um salário bem alto já, cara. Será que eu consigo manter esse salário de 195? Eu vou ofertar aqui, ó, 198. Vamos ver. Lá ele era reserva, né, mano? Aqui ele vai ser titular. Será que rola? É uma proposta justa e o cliente está satisfeito. Então, seu pedido, Leroy Sané, agora é do Bayer. E é isso, rapaziada. Leroy Zito chegou. E agora eu quero saber de você, ó. Quem eu trago dessa lista? Qualquer coisa, pausa a lista aí. Pausa o vídeo e dá uma olhada nessa listinha aqui. O relatório do Moiziquinha ainda não chegou. Mas, como eu falei pra vocês, eu acredito que ele acabou de chegar no Everton e ele não vai poder ser transferido. Mas, enfim, deixa aí. Depois, temos os outros jogadores que eu já expliquei pra vocês aí no começo do vídeo. Quais são as ideias relacionadas a esses jogadores que estão aí, beleza? No episódio de hoje é só. Eu vou parar por aqui pra gente não avançar muito na janela de transferências e eu contar com o feedback nos comentários de vocês aí. Lembrando, mais uma vez, que os comentários com mais likes é aqueles que eu vou seguir. Ou tentarei seguir. Tá bom? Eu espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço do Marshall e tchau! Um grande abraço do Marshall e tchau! Um grande abraço do Marshall e tchau! Um grande abraço do Marshall e tchau!